Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Chibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outros também podem tentar ajudar vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Fluor Carbono, Fluor Carbono Coaching, Fluor Carbono Híbrido e NARM. Faz uns dois anos eu já gravei sobre isso e é sempre bom a gente revisitar esses temas que são interessantes. Tanto para o iniciante quanto para o pescador mais experiente. Então vamos lá, primeiro vamos falar aos iniciantes e depois a gente vai fazer uma observação importantíssima para os mais experientes. Para os iniciantes é importante saber que Fluor Carbono é uma coisa e aí você tem várias marcas de Fluor Carbono, com várias características e vários preços de Fluor Carbono, desde que sejam 100% Fluor Carbono na sua composição total. Ok? Então, começa por aí. Aí a gente vai ter os Fluor Carbono Coaching e muitas vezes vai vir escrito lá no carretel 100% Fluor Carbono Coated ou Coating, né? Ou seja, banho. Ele é 100% banhado, mas ele não é Fluor Carbono, ele é nylon lá dentro. O núcleo dele, a parte que interessa mais no geral é nylon. Então você tem um banho, uma camada externa, geralmente bem fina, de Fluor Carbono, que vai permitir um deslize melhor, em relação ao nylon, uma resistência à abrasividade superficial um pouco maior. Mas, no geral, ele também é nylon. E eu não estou falando mal do nylon, estou falando mal e alertando fabricantes que te induzem ao erro fazendo esse tipo de prática. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai colocar, ó, 100% Fluor Carbono, 100% Fluor Carbono Coating. Quem não entende, vai ver só o 100% Fluor Carbono. E aí, essa daqui custa R$60, essa daqui custa R$30, custa R$20. Opa, vou nessa aqui que é mais barata, mas não é o mesmo material. E por muitas vezes, os vendedores também não sabem explicar ou não querem perder a venda e falar, então leva esse mesmo, né? Até porque esse mesmo aqui é mais caro do que o nylon puro. Então, tem que tomar cuidado e tem que saber disso, né? Essa é a parte primordial. Shibubud, posso usar nylon? Lógico que pode, tá? Inclusive, tem alguns nylons. Ah, vamos falar dos híbridos, né? Os híbridos são nylons com, né? No seu núcleo, na sua composição, não núcleo, na sua composição, podem ter também o Fluor Carbono. Então, isso vai aumentar a resistência em relação ao nylon. Por isso que ela é uma linha híbrida. Porém, ela é menos resistente que o Fluor Carbono 100%, mas ele pode ser, por exemplo, uma linha que flutua. Que, por exemplo, para um plugue de superfície, um stick pequeno, leve, é legal. Né? Então, assim, é um meio termo na sua composição completa. Não só na parte externa. Então, esses são os híbridos. E você tem o nylon, né? Que é o nylon, que também tem vários tipos de composição, né, pessoal? Então, você pega lá, dentro de um mesmo fabricante, você tem Rhylon, Super Rhylon, Ultra Rhylon, Rhylon Superflex, sei lá. Enfim, por exemplo, a Mazaferro tem Arati, Arati Superflex, Dourado, não sei o quê, não sei o quê. São vários, cada uma vai ter uma diferença. Uma vai ser mais mole, outra vai ser mais dura. Uma vai ter uma resistência maior, outra vai ter resistência menor. E aí, é a gente que escolhe, né? E o nylon, a grande vantagem dele é que ela flutua, né? Então, ou seja, ela não afunda, né? Ela é mais leve que a água. Então, ela tem a tendência de flutuar. Isso é legal. E aí, pessoal, né, queria fazer o destaque aí para o pessoal que é do avançado, que é um pouco mais experiente, das linhas que estão se mostrando muito interessantes, que são realmente as híbridas, né? Que, infelizmente, ainda não comprei, porque eu achei que ainda está muito caro. E, infelizmente, acho que vai continuar caro. Que são as linhas híbridas de nylon com enriquecido, né? Seja com o fluorocarbono ou com outro tipo de material. Que vão entregar a flutuabilidade junto com uma resistência à abrasão bem legal. Então, isso aí ajuda bastante. E o supra-sumo dos fluorocarbonos, que são os fluorocarbonos de alta performance, que são, por exemplo, os slim, né? Que você entrega 20%, 30% mais resistência na mesma bitola. Só que, só para quem tem bolso, né? Eu não consegui ainda utilizar. Eu acho o conceito muito legal, né? Já pensou você poder pescar com uma linha 30% mais fina, né? No seu líder, com a mesma resistência. Então, você tem um trabalho mais orgânico, né? Para algumas iscas, isso é interessante. Para plug, de repente, você, em vez de usar o híbrido de nylon, você usar uma outra linha que vai ser mais leve, mais fina, vai ter mais molejo, com uma boa resistência à abrasividade. Mas, infelizmente, está muito caro. Eu vi outro dia lá um rolinho de 30 metros, acho que 170 reais. É pesado, é pesado. Gostaria muito de testar. Então, se alguém tem o contato da Wacoco aí e puder nos recomendar, gostaria muito de testar essas linhas, tanto a híbrida quanto o slim, mas para comprar está complicado. Beleza? Espero ajudar vocês. Um abraço. Até a próxima.